Foi praticamente uma questão de sobrevivência. Com o mercado nacional em crise, no ano passado a saída para esta fábrica de fornos de pizza foi buscar negócios fora do Brasil. Essa queda de faturamento nosso de 25% jogou as nossas vendas para 15 fornos por mês e isso nós estamos recuperando quase que instantaneamente nesse início de exportação. A venda de um forno para um cliente da Flórida nos Estados Unidos abriu caminho para a empresa da Zona Leste de São Paulo estrear no Hall de Exportadores Brasileiros. Foi a primeira exportação para testes e homologação e agora já fechamos um contrato de 40 fornos até o final do ano. Para chegar a esse ponto a empresa precisou se adequar. Uma das mudanças foi na página da internet. Quem acessa o site da fábrica agora, além de português, encontra todas as informações em inglês e espanhol. Outras adequações estão sendo feitas para conquistar novos clientes no exterior. Entre elas, a contratação de mais funcionários. Pessoas preparadas para poder fazer esse suporte técnico, inclusive. Esse espírito empreendedor fez o número de empresas brasileiras exportadoras crescer 7,3% no ano passado em relação a 2015, chegando a 11.048. Desse total, 4.843 empresas venderam para fora do país pela primeira vez. Um salto de quase 150%. E como esta fábrica de fornos, quase a metade das estreantes é de São Paulo. Estado que no ano passado registrou um aumento de 126% no número de empresas exportadoras. Para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além da necessidade de conquistar novos clientes, a taxa de câmbio mais estável e programas de incentivo à exportação impulsionaram as empresas brasileiras a se lançarem no mercado internacional. A maioria, indústrias de pequeno porte, que fecharam negócios principalmente com os Estados Unidos e a China. A taxa de câmbio mais estável, isso ajuda também a buscar o comércio exterior, buscar mercados fora do Brasil e também os programas de incentivo à exportação. E quem teve a experiência de exportar tomou gosto. Buscar novos mercados está nos planos, mas sem descuidar do que já foi conquistado. Nós já estamos negociando distribuição em Portugal e Espanha. Obrigado.